Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado E hoje, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das Américas Queridos filhos e filhas, no mundo inteiro se celebra Nossa Senhora de Guadalupe E nós, de modo particular, estamos nesta celebração Porque a Padroeira do Santuário, onde a obra evangelizar é preciso Tem a sua sede nacional Hoje, já começamos de manhã, sete e meia, com a Santa Missa E o dia todo de celebração O dia todo especial Comissão meio-dia, à tarde, terço da Santa Echagas Filhos e filhas, minha saudação Nesse dia tão especial, Padroeira das Américas Todos os ouvintes da Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9 AM 1430 Deus em primeiro lugar, 99.5 E as Rádios Irmãs, cujos nomes saudamos nesse momento Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Parabólica Digital Você que me acompanha pelas RPVs Filhos e filhas Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós E claro, sem esquecer Que hoje é terça-feira Rezando pelos doentes Com os doentes Rezando Nas Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Ó Deus Que em seu amor infinito Em sua misericórdia constante Nos favorece de muitas e diversas formas De modo especial Nesse plano salvífico da salvação e redenção Nos dando A Virgem Maria Ela Que com especial predileção Aparece a Juan Diego E toma As cores Os objetos O formato De uma mulher Miscigenada Fruto de um novo povo Que nasce Nas Américas No México Aparece aos índios Quando aparece A São Juan Diego Nossa Senhora Que tendo Aparecida Juan Diego Pede Que ele se ponha A caminho Para anunciar Ao Bispo A sua aparição Juan Diego E vale a pena Rezar isso Depois de uma visita Infrutífera Se esquece um pouco Da missão E Juan Diego Se começa Se começa a se preocupar Com o tio Que está à beira Da morte Desviando do caminho Passa perto E escuta de novo Os sinais Desde que Maria Apareceu E eis que ela Lhe chama A atenção Juanito Se preocupe Com o que eu te peço Com o que eu te pedi Que eu cuido Da sua causa Cuide Da missão Que eu lhe confiei Que eu cuido Do seu tio Cuide Da missão Que lhe confiei Se atenha Em evangelizar Eu cuido De ti Não sou eu Sua mãe Que estou aqui Não sou eu A sua mãe E estou aqui Nossa Senhora Quantas vezes Nós Nos perdemos Em preocupações Demasiadas Com o que fazer Como fazer Com as preocupações Terrenas do mundo Com nossas Enfermidades Inclusive Perdendo a esperança Nos preocupamos Com o que comer E nosso Senhor Já disse As aves do céu Têm seu ninho Mas o filho do homem Não tem aonde Reclinar a cabeça Juanito Se preocupe Com a missão Que eu te dei Que das tuas causas Cuido eu Não está Maria Hoje A mãe de Guadalupe Dizendo isso A mim A você Segue teu caminho Segue o teu caminho Cuido eu De você Cuide da tua missão Como cristão Como pai Como mãe Como sacerdote Como solteiro Como viúvo Como viúva Como jovem Das tuas doenças Mas cuido eu Essa é uma passagem Que me encanta Muito Pois não sou eu Sua mãe Estou aqui Mãe O evangelho Nos fala Dos cuidados Que tiveste Na visita Prima Isabel Sempre Mãe Visitadora Visite os lugares Agora Os presídios Visite As repartições Públicas Visite As famílias Visite As comunidades Visite O nosso interior Eu volto já Volte comigo É rápido intervalo Volte comigo Neste momento Mais de Mil e seiscentas Rádios Irmãs Estão unidas Nesta experiência De Deus Com o padre Reginaldo Manzotti Gente, eu gostaria De dizer Você tem criança Você tem um sobrinho Um afiliado Olha Acabamos de lançar Essa Bíblia Minha primeira Bíblia Ela é linda Dê Para uma criança Para o teu afiliado Você é madrinha Você é padrinho Dê para esta pessoa A minha primeira Bíblia Olha que coisa mais linda Toda Decorada Toda Enfeitada E tem E tem desde o Gênesis Jardim Jardim do Éden Jardim do Éden Jardim do Éden Caim Abel A Arca de Noé Aí vou pular já Para o Novo Testamento O deserto Sanção E aqui Vamos lá Novo Testamento A Pesca Milagrosa A Pesca Milagrosa Na Editora Daí Minha Primeira Bíblia Para você presentear Os seus Nova Edição Vai estar na Mista Das 19 Ligue agora Ligue Ligue Você prefere pelo site? Vai lá No site agora Tô com ele aberto Pedidos de oração E mande Para que coloquiam-nos Aos pés De Nossa Senhora De Guadalupe Nossa Senhora De Guadalupe Vogai Por nós A história Da aparição De Maria A um indígena Azteca Juan Diego Hoje proclamado Santo por São João Paulo II Em 1531 Na colina De Tepeyac Desde 1754 Uma comemoração Estabelecida Pelo Papa Bento X Depois Pio X Padroeira Da América Latina Em 1910 Aconteceu No que hoje A cidade do México Onde tem O Santuário Mariano De ser O mais visitado Do mundo Lá Os devotos Vão pedir A imagem Que está Estampada Na tilma O manto Do índio Juan Diego O mais antigo Registro Da aparição É chamado No Códex Escalada Um pergaminho Da metade Do século XVI Onde diz assim No ano De 1531 Aparece A nossa querida Mãe amada Mãe de Guadalupe Do México Nossa Senhora De Guadalupe Que tem nos dado Tantas graças Tantas bênçãos É hoje Exaltada E você e eu Somos chamados A dizer Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém Escute esse testemunho Aqui quem está falando É a Denise Eu sou de Lagoa da Prata Minas Gerais Padre Eu tenho um testemunho Para me dar Desta noventa Que o senhor já está fazendo Que é da Nossa Senhora De Guadalupe Padre O meu marido Há umas semanas atrás Estava tendo descontrole Da pressão E foi no cardiologista O cardiologista Pediu muitos exames Do coração Chagas E outros exames E nós Nós estávamos muito Preocupados Desses exames De alguma coisa Já que a família Teve muitos históricos Dessa doença Aí padre Chegou na minha casa O jornalzinho E eu E mais meu marido A fazer a novena Da Nossa Senhora Do Guadalupe Antes do senhor mesmo Antes de ter começado A novena no rádio Padre Hoje Dia 12 Ele foi no retorno Pegou o resultado E ele não deu Nada padre Nem pressão alta Nada Nada Ele não deu nada Ele está bem Ele não tem nada E agora padre Eu já tenho que dar Testemunho Dessa novena Que o senhor está fazendo Que eu já recebi A minha graça E graça recebida É graça testemunhada Muito obrigada Padre Aqui na minha cidade Eu sou super fã Fala para todo mundo Todo mundo te adora Aqui na minha cidade Toca o cintura Virgem Mãe de Guadalupe Louvado seja Deus Que eu gostaria Eu gostaria muito De um aconselhamento Do senhor Padre Que eu estou com uma mágoa Muito grande Aqui no meu coração E eu gostaria de saber Se realmente eu fiz Uma coisa certa Ou não Padre Então padre É o seguinte Eu tenho um irmão Adotivo Só que ele vive Na custa Dos meus pais E eles já estão Aposentados E ele já aprontou muito Ele já roubou Ele já foi para o seminário Já foi expulso do seminário Porque ele roubou Dentro do seminário Daí padre Ele fica inventando as coisas Falando que vai voltar para o seminário Aí ele fala que vai para o determinado seminário Só que é mentira padre Porque eu ligo o lugar onde ele fala Que vai Só que Aí Fala que ele não está lá Que não tem nenhuma pessoa Daquele nome Inclusive Eu conversei com o padre Da minha comunidade E E ele me ajudou nisso E ele pediu para Para mim Denunciar Esse que é meu irmão Só que Eu penso muito No meu pai Porque Eles já são idosos Né padre E daí eu fico Que aquela nada No meu coração Porque Meu Deus Será que eu fiz a coisa certa Porque ele era fólico E não é justo Ele ficava no altar Fazendo coisa errada Né padre Agora eu não sei Eu entendi Deixa eu só perguntar O que você tem dúvida Se fez a coisa certa Se fez a coisa certa Se fez a coisa certa E assim Tem que fazer, tem que fazer ele trabalhar, tem que fazer ele ter responsabilidade na vida dele. Porque se você não fizer isso, ele nunca vai ser responsável nas coisas certas ou erradas que ele faz. E se você é de padre, ele usou o meu nome, o meu CCS e abriu uma conta no meu nome. E eu faço respeito no meu nome por causa disso. Filha, a tua dúvida é na mágoa dos teus pais ou em relação a ele? Então, é assim padre, eu não sei o que é isso, como é que é fácil. Porém, eu me dava a atenção, ele falaria, como é que está? Você mora em igreja, ele não fica assim, mas quando ele falava assim, padre, eu não sei, sabe? Por quê? No meu coração, filha, eu procuro aqui. Não, filha, só um minutinho, a verdade liberta. A verdade, sempre a verdade é a certa. Você fez bem, você fez bem em tomar essa atitude. Bom, e se você me permite, você pode aguardar na linha, eu vou para o intervalo. Eu quero voltar te fazendo refletir, que eu sei que isso está te machucando. E volto com a leitura orante, segundo Pedro 1, 5, 11. Eu volto já, volte comigo. Neste momento, mais de 1.600 rádios irmãs estão unidas nesta experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, nós vamos para a leitura orante. E hoje, é segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Versículo 4, tinha falado 5, mas é para pegar o gancho. Queridos filhos e filhas, eu estou com uma filha de Deus na linha e quero ajudá-la a refletir. Filha, filha, eu estava dizendo e repito, a verdade sempre liberta. Então, algo que eu lhe digo, você não errou em ser verdadeira. Não importa que seus pais são idosos, eles têm forças para lidar com a frustração. O que você não podia é só conivente com um marmanjão de 25 anos que não quer trabalhar e se esconde nos idosos, que são seus pais, e se esconde na igreja. Isso aí é literalmente uma fuga. Parabéns por ter falado para o padre. Espero que o padre tome a atitude e, se fosse comigo, eu tiraria imediatamente como acólito. Porque, só um minutinho, deixa eu terminar tudo o que eu falo. Eu escutei, você agora me escute. Espero que o padre tome essa atitude, porque tem que salvar, sim. Mas não pode deixar que a pessoa se valha da igreja e fica... Porque eu já passei por isso de pessoas de usarem meu nome, de venderem bíblia em meu nome, passar caixinha em nome da obra evangelizada na cidade. Nunca autorizei isso. E quando eu encontro, a gente tem que resgatar, sim, mas não pode ser conivente com o erro. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. No caso, esse teu irmão adotivo, ele está usando de... Inclusive, é crime. É crime. Porque ele está usando a boa fé das pessoas. Então, tem que deixar claro, ele não está num seminário, tem que falar para tua mãe, tem que falar para o teu pai. Você vai dizer, mas eu vou magoá-los. Mas, espera aí, eles não têm direito de saber a verdade? Se eles quiserem continuar pagando as contas, aí é um problema deles. É uma decisão deles, mas eles sabem o que eles têm, o que eles estão fazendo. Aí será uma decisão deles. Que fique bem claro que ele não está no seminário, para que ninguém ajude, porque às vezes, dizendo que está no seminário, as pessoas dão dinheiro, porque é seminarista. Que o padre, quem sou eu para dizer o que ele faz? Mas não dá para deixar, criar uma falsa identidade dentro de uma paróquia. E, filha, isso não pode minar tua relação com a tua mãe e teu pai. Se é difícil falar por telefone, se você conversa ou menos, se esforce para falar mais e estar presente. Agora passo a palavra para você. E você deveria chegar nele e dar uma juntada. Dizer, escuta aqui, você não pode fazer isso. Diga lá. Eu falei para minha mãe que eu queria... Ela mora em outro estado, né? Eu queria pegar ele, ele e meu marido, nós estamos da igreja. Sim, e fazer o quê? Rapidinho, filha. Eu estou batastora. Você gostaria de fazer o quê com ele? Então, padre, fala tudo. Tudo que está aqui dentro de mim, fala tudo o que ele está fazendo, as coisas que ele está fazendo, o que é errado. E o que sua mãe falou? Então, pode ser por telefone, padre. A gente começa a falar com ele e ele começa a gritar, padre. É menino mimado, menino mimado. Mas tem que dizer, padre. Daí ele fica falando que é mentira, mentira. Eu não fiz isso, mas só que a gente fez prova, padre. Eu não fiz prova. Então, você vai ter que fazer isso pessoalmente. Criar oportunidade para ajudar Tom em dizer pessoalmente isso tudo para ele. Então, está bom, padre. Desculpa, ele. É que eu tenho medo, assim, dos meus pais, padre. Eu amo muito os meus pais. E eu sempre falo para os meus maridos que o meu sonho era poder cuidar deles. Só que nem esses meses, padre, fica difícil. Porque daí se a gente for interferir e falar para ele, não ficar fazendo as coisas erradas, meu pai, Deus vai achar ruim. A verdade liberta, filho. Não, padre. Se você não pode ser conivente, você tem que lidar com a verdade. E você tem que ajudá-lo a amadurecer. Não é fazer o mal a ele. É ajudá-lo a amadurecer jogando para ele o que ele está fazendo. Agora, o que não pode é ele usar uma falsa identidade para ludibriar as pessoas e ter o pai e tua mãe. Agora, se eles, sabendo a verdade, quiserem continuar agindo assim, aí é uma decisão deles, né? É, padre. Que Deus abençoe, filho. Que Deus te dê o discernimento. A verdade sempre liberta. Para ter um preço, mas liberta. É aquela história, a pessoa deve saber que está com câncer ou não? Deve. Alguém que tem maturidade para enfrentar. A pessoa tem o direito de saber. No caso aqui, os pais. O sacerdote é o padre e ele. Deve ser um menino muito mimado. Esqueceu de crescer. Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia sagrada, a palavra de Deus. É Deus quem fala. Eu tenho falado muito para os pais. Não crie filho para ficar no cordão umbilical. Não sejam lacivos na educação. Lacivos quer dizer ficar sustentando más manjo. Uma coisa é uma fase do desemprego. Outra coisa é a pessoa que vira vagabundo. Preguiça não é virtude. Hoje, nós temos muitos que vir às custas dos pais. Culpa dos pais. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 4. Versículo 4, perdão. Desse modo, ele, no caso, Jesus Cristo, nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons. Maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele prometeu e cumpre. Ele prometeu e nos dá. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos. Veja, dons. Deus nos dá os dons. Deus nos dá condições. E esses dons não são qualquer um, não. São dons maravilhosos e preciosos. Eu quero que você diga, Senhor, obrigado pelos dons maravilhosos e preciosos que eu recebi. Diga. Mas eu não tenho. Tem sim, tem sim. Para de ficar olhando a goiaba do vizinho que parece ser melhor. Diga, obrigado, Senhor, pelos dons preciosos e maravilhosos que me destes. Diga isso de novo. Para quê? Qual o objetivo dos dons? Para que escapemos da imoralidade. Escapemos dos maus desejos que trouxeram a este mundo e que pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Eu vou por intervalo e volto com a leitura, Dante. Pega a tua mídia. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo. Agora já 5. Voltamos já. Neste momento, mais de 1.600 rádios irmãs estão unidas nesta experiência de Deus. Com o padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus E me envia teu Espírito de Luz Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós, gente. Eu passei o intervalo agora escrevendo. Se você puder anotar na tua Bíblia, riquezas, os dons. Gente, Deus nos dá dons. E os dons que Deus nos dá não são qualquer um, não. São dons preciosos e maravilhosos. Você os tem. Mas eu não percebo. Não descobriu. Você não deixou que ele se desenvolvesse. Mas tem. E agora veja. Qual o objetivo? Eu marquei aqui. Para que escapemos da imortalidade. Os dons de Deus também são para que escapemos dos maus desejos. Imoralidade e maus desejos. E os dons. Agora vem a outra parte. Capítulo 5. Versículo 5. Para que possamos juntar. Olha que interessante. A bondade à fé. Juntar a fé ao conhecimento. E o conhecimento ao domínio próprio. Ao domínio próprio. A perseverança. E a perseverança juntar a devoção de Deus. Se nós soubéssemos. Aqui são degraus, viu? São degraus. Que nos leva. A verdadeira devoção de Deus. Aqui tem um tratado de espiritualidade. Tem um tratado de espiritualidade. Então, um crescimento para crescer, para a vitória. Gente, é dom de Deus. E não é qualquer coisa. Repito. Precioso e maravilhoso. Cujo objetivo. Que eu e você escapemos da imoralidade. Escapemos dos maus desejos. E que juntemos. Olha o degrau. Primeiro, bondade. Na bondade, a fé. Da fé ao conhecimento. Do conhecimento ao domínio próprio. Do domínio próprio à perseverança. Que coroa com a verdadeira devoção a Deus. Ou, esse é um caminho circular e elíptico. Mas aí depois vem a segunda parte. Tudo isso não é para elevar a Deus só. Num caminho de subida. A amizade cristã. E junto à amizade cristã. O amor. Que coisa linda. Obrigado, Senhor, por esse texto tão rico. Obrigado, Senhor. E olha, pega esse texto e reflita mais, viu? Aqui tem um tratado espiritual. Aqui tem um tratado espiritual. Escute esse testemunho, por favor. Padre Reginaldo, sua bênção. Aqui é uma filha de Deus que fala de algum lugar do Brasil. Padre, nós estávamos passando por uma situação muito triste e angustiante. Acompanhando o meu irmão, desempregado, há quase dois anos. A área dele está em recessão e não está contratando. Padre, quando o Senhor iniciou a novena de Nossa Senhora de Guadalupe, dizendo que ela era a padroeira dos desempregados. Isso. Tomei posse e disse, até o fim dessa novena, o meu irmão será contratado. E Padre, ontem veio a bênção, no terceiro dia, ele foi chamado para trabalhar. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Agradeço a Jesus. Deus, agradeço a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe e agradeço o Senhor por ser esse anjo aqui na terra, por trazer a palavra de Deus todos os dias à minha casa e a todos os brasileiros. Obrigado, Padre. Sua bênção. Deus abençoe, querida filha. Uma filha de Deus que no terceiro dia da novena, hoje nós estamos no oitavo. Então, o terceiro dia foi, deixa eu pegar aqui, foi quarta-feira passada. Nossa Senhora de Guadalupe, cuja imagem está aqui, e eu tenho pedido para que você mande as suas intenções, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 2, ainda várias celebrações. Nossa Senhora de Guadalupe, desde que eu assumisse santuário, não era santuário, era paróquia, rezando Nossa Senhora de Guadalupe, rogai pelos doentes e desempregados. E está aí uma intervenção de Maria, junto a Jesus, uma intercessão, pedindo um emprego. E essa filha testemunhou, louvado seja Jesus, louvado seja sua mãe, Nossa Senhora de Guadalupe. Aproveite o dia, hoje é o dia. Filhos e filhas, são 20 anos de Natal solidário. Este ano teremos ações de cidadania, como feirão do emprego, com mais de mil vagas ofertadas, para começar 2024, com a carteira assinada. Aferição de pressão, para o cuidado com a saúde. As crianças terão um espaço privilegiado com pintura, contação de histórias e brincadeiras com a presença do Manzotinho. A programação começa às 13 horas, com música, informação e interatividade nos programas. A vida não para, a hora do associado. Às 15 horas, Terço de Jesus das Santas Chagas e o Momento das Capelinhas. Logo depois, Adoração ao Santíssimo Sacramento. E às 17 horas, a Santa Miss. Claro que o Alto de Natal, com a entronização do Menino Jesus, não pode voltar. E logo em seguida, tenho certeza que você vai se emocionar com um show especial de Natal. Preparado com muito carinho, teremos a presença de nomes nacionais, muita animação, emoção com queima de fogos e ainda nessa edição especial do Natal Solidário. Todos aqueles que fizerem a doação de um quilo de alimento, poderão participar do concurso cultural e concorrer a duas TVs e uma fritadeira elétrica. Além de distribuição de diversos brindes ao longo da programação. Natal com Jesus é Natal. Venha participar desta edição histórica do Natal Solidário. Tereza, que a paz de Nosso Senhor esteja com você. Amém, Padre. Que a paz de Nosso Senhor esteja com você. Que a paz de Deus seja louvada. Ai, estou com o coração até na mão. Seja bem-vinda. Ontem, quando o senhor falou que hoje era dia de... na sala de Guadalupe, eu me apostei dessa graça. Oh, meu Deus. Consegui ligar amanhã, graças a Deus. É para ser você mesmo. Você fala de onde? Eu falo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Minha saudação a Dourados, Mato Grosso do Sul. Você me acompanha por que rádio? A Rádio Coração e a Boa Nova. Minha saudação a Rádio Coração e a Boa Nova e a Dom Henrique Aparecido de Lima, que é o Bispo de Ocesão de Dourados. Pois não, Tereza? Padre, eu tenho uma filha especial. Ela está com 27 anos, mas a idade mental dela é de 3, 4 anos. E ela tem muita, muita, muita vestividade. Eu tenho isso. Então, ela está numa fase de... Bom, essa caminhada já tem os 27 anos. Eu fico com ela 24 horas por dia. Ela depende, assim... Não que ela seja... Ela depende, assim, mas a gente... Ela depende de cuidado, porque qualquer coisa, ela pode se machucar, machucar alguém. Sim, sim. Uma coisa, ela derruba, ela quebra. Então, é 24 horas mesmo. Isso é desgastante, né? Sim. Então, eu nem não peço por mim, eu peço por ela mesmo, porque eu não posso ficar doente. Se eu ficar doente, não tem quem cuida. Como é o nome dela? Patel. Mas você tem outros filhos? Tem marido? Tenho, tenho, sim. Só que, assim, no caso, o marido trabalha. Então, quem fica com ela sou só eu. Entendi. Então, numa emergência, ele fica um pouco com ela. Mas, assim, tipo, pra mim, na missa domingo de manhã, ele fica com ela. Aí, eu vou na missa, eu volto e já assumo o meu posto. Entendi. É. E, porque tem que trabalhar, não tem horário, assim, certo, né? Mas, assim, não posso deixar ela com ninguém, porque no mesmo instante que ela tá boazinha, ela pode aprontar alguma coisa muito feia. Entendi. Muito complicado. Então... Ela tá numa fase agora, já passamos por várias fases muito, muito, muito complicadas. Eu rezava a Deus pedindo pra passar essa fase e, às vezes, vinha uma fase ainda pior. Filha, levarei no altar do Chim. Parte melhor? Ah. Ela fez cirurgia no HC em São Paulo, fez cirurgia do cérebro, tudo, mas não resolveu nada. Filha, eu levarei no altar do senhor a sua intenção. Eu volto já e respeito as rádios, irmãs. Neste momento, mais de 1.600 rádios, irmãs, estão unidas nesta experiência de Deus. Com o padre Reginaldo Manzotti. Hoje é aniversário de Dom Jaime Pedro Nol, da Diocese de Osório, Rio Grande do Sul, cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Parabéns, parabéns, Belo Horizonte. Hoje é aniversário. Rádio Guadalupe FM, 102.1, Luanda, Paraná. Esmeraldas FM, 87.9, Esmeraldas, Minas Gerais. Musical FM, 87.9, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Piracema FM, 87.9, Piracema, Minas Gerais. Querido povo de Deus, quero fazer um convite muito especial para uma peregrinação dia 1º de outubro de 2024. Holanda, Bélgica, Alemanha. Uma viagem que você nunca pensou fazer, que vai surpreender em todos os aspectos na sua vida. Espiritual, histórico e cultural. Santuário do Santíssimo Sangue de Jesus e Mãe Rainha de Schoenstatt. Essa peregrinação será a saída dia 1º de outubro. Mas eu já deixo no visor o número e falo aqui para que você entre em contato. 419-8753-3300. 419-8753-3300. peregrinações.com.br Nós começamos por Amsterdã, onde visitamos a Basílica de São Nicolau. Depois, vamos a uma cidade, uma das mais lindas do mundo, chamada Bruges. Onde lá se encontra a Basílica do Santíssimo Sangue de Jesus. Tudo a ver com a nossa devoção da Santa Ixagas, não é? Seguimos para Gint, na Catedral de São Bavão, adoração do Cordeiro Místico do século XV. De lá, vamos a Bruxelas, Catedral de São Miguel, dedicada ao coração de Jesus. Na cidade de Colônia, já na Alemanha, às margens do rio Reno, nós iremos na Catedral, onde, segundo a tradição, tem os restos mortais dos três reis magos. Isto mesmo. Então, chegamos a Schoenstatt, o santuário, o primeiro, santuário da Mãe Rainha, três vezes admirável. Que magnífico, não é? Depois, Frankfurt e mais duas cidades no Vale do Reno. Vamos juntos? Holanda, Bélgica, Alemanha. Entre em contato conosco. 419-8753-3300 ou peregrinações, arroba, evangelizarapreciso.com.br Eu quero ir com você. Vamos juntos. E vamos juntos, Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe. Padroeira das Américas, tu és nossa Mãe compassiva. Curai nossas penas, nossas misérias e dores. Acolhi-nos no aconchego do teu manto. Escutai, Mãe, as nossas preces. Qual a sua prece? Apresente-as. Nossa Senhora de Guadalupe, oitavo dia. Amparai os doentes e desempregados, como uma filha hoje testemunhou a graça. Abençoai nossas casas, nossas famílias. Protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos deste mundo. Guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus. Que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que vosso bendito nome, a Mãe querida, seja sempre meditada e seguida todos os dias de nossa vida. Que a nossa obediência a teu Filho Jesus exale, tal qual rosa, um perfume de santidade. Mãe do céu morena, senhora das Américas, intercessora dos doentes e desempregados. Abençoai este santuário, onde a sede da obra evangelizar é preciso. De onde nos colocamos a serviço. Abençoai todas as rádios irmãs que nos acompanham, que abrem o sinal. Funcionários, voluntários, abençoai Mãe. Os ambientes de trabalho levando prosperidade aos desempregados, emprego aos doentes, saúde. Abençoai e santificai pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Filho, Espírito Santo. Que tal hoje, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, vocês se tornaram associados? 0 operadora 41-321-6060, dígito 1. Evangelizar, é preciso. Viva Nossa Senhora de Guadalupe! Viva Nossa Senhora de Guadalupe! Viva a Padroeira das Américas! 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 Legenda Adriana Zanotto